e fala aí seus arturo e aí pessoal beleza como é que tá aí as coisas bom hoje a gente vai trazer um vídeo para mostrar para vocês um uma coisa que a gente comprou né porque uma coisa que tava incomodando bastante principalmente em dia de chuva era a gente acionar o limpador né vou mostrar para vocês é a gente acionar o limpador e ele ficar rangendo na hora que tá sendo utilizado né então você tá lá e às vezes mesmo com som você consegue escutar ele rangendo né você olha assim parece que negócio é velho mas não pô a paleta é nova borracha tá nova e mesmo assim ele fica rangendo então a gente comprou um produtinho né que você colocar no reservatório de água né e ele é como se fosse um dertegente né ele tem ação de limpar na hora que você aciona o limpador que ele esquicha na água sai daqui ele joga direto no vidro ele tem ação de limpar e diluir toda a sujeira que tem no vidro né não sei se eu não consegui ver tá bem sujo o vidro né na hora que a gente aciona ele ajuda bastante principalmente na hora da limpeza como aqui a gente mora em São Paulo a chuva aqui é muito ácida então isso também é ajuda na hora que usar o limpador ele ficar fazendo esse barulho bom vou mostrar para vocês esse produtinho aí é bom meu pai tá aqui passando aspirador no carro é a limpeza esse tapete aqui no chão ó bom esse daqui é o produto ó vou mostrar para vocês limpar vidros dois em bastante 100ml dá um tempinho aqui ó para vocês lerem o rótulo aqui atrás mas é esse daqui o produto foi 12 reais né pai que você pagou 12 reais então pessoal é 12 reais nesse nesse vidrinho aqui de 100ml e eu vou mostrar para vocês ali como é que aplica eu já soltei antes essa tampa que ela é bem chata de tirar mesmo você tem que fazer tipo uma alavanca aqui para você conseguir tirar ela pensei que era de rosca mas não é é mesmo de desencaixar bom eu vou mostrar para vocês como é que aplica isso daqui vamos lá bom primeiramente mais óbvio é abrir o capô vou mostrar aqui para vocês e aí pessoal aqui bem quente bom daqui esse daqui é o reservatório do do limpador essa tampa amarela aqui e aqui ó vocês podem ver que aqui é onde que a gente coloca a água né então vou mostrar aqui para vocês bom vamos lá o que é fácil pessoal aqui vai destampar certo e aos poucos você vai aplicando e aí 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 aí e aí aí e aí e aí 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 você separa uma jarra de água mesmo Tomar essa daqui A gente pegou uma jarrinha de suco Colocou água Aqui ó, vamos ver se eu estou bom de buraco mesmo Colocar e completar com água Vocês veem que fez até uma espuma Ele é realmente como se fosse um detergente Mas de uma forma a composição dele é totalmente diferente Vocês veem que tem até espuminha Bom, fechou aqui Vou mostrar mais uma vez para vocês Limpar vidros E é como eu falei no começo pessoal Ajuda bastante Porque a pior coisa que você tem é você estar usando o limpador Em dia de chuva Ainda mais aqui em seu copo de chuva bastante E não é chuva leve não, é chuva pesada Você tem que ligar o limpador no último O limpador está mil por hora Fazendo aquele rangido lá Não tem quem aguente Então está aí, é fácil a aplicação A gente pagou só R$12,00 no vidrozinho de 100ml Para você limpar vidro Que é isso Colocou aqui Só esperar chover Eu não vou mostrar aqui Usando Porque além do vidro estar muito sujo Vai riscar E está muito seco E o vento bater e derrubou Que susto Fechou pessoal Bom, é isso aí O vídeo foi esse Mostrando para vocês Aplicando esse limpar vidro Tá E deixa nos comentários Se vocês já usaram Se vocês Têm algum produtinho Diferente Do nosso que a gente aplicou E deixa aí no comentário Também Se vocês sofrem por isso Mas que a parede esteja nova O vidro molhado Ele fica fazendo esse Esse barulho rangendo É a pior coisa que tem nesse mundo Fechou pessoal Deixa o like Deixa o comentário aí Fechou Olha se vocês gostaram do vídeo É nóis Arturo